Eu sou da alvorada, acordo cedo, não sou casta fora do baralho Não tenho os meus quatro ases na manga, sou igual Meu super herói sempre tira um coelho da cartola Quatro ases, eu te amo Meu super herói sempre tira um coelho da cartola Quatro ases, eu te amo Quatro ases, eu te amo Eu sou da alvorada, acordo cedo, não sou casta fora do baralho Não tenho os meus quatro ases na manga, sou igual Meu super herói sempre tira um coelho da cartola Quatro ases, eu te amo Quatro ases, eu te amo Eu percorro as ruas esburacadas procurando emprego Eu não sou autoridade, mas subo a avenida presidente Vargas com meu corcel rosa A grana é pouca, mas a minha corrente é de ouro Dezoito quilates, oito quilates Sou bobo da corte, pode falar com o rei Minha oração é forte, Deus é comigo A guria que eu amo vai ser minha Ela é minha coelha na cartola Minha coelha na cartola Eu paro meu corcel rosa na quarenta e ouro Sou igual ao meu super herói, sempre tiro um coelho da cartola Quatro ases, eu te amo Quatro ases, eu te amo Eu sou da alvorada, acordo cedo, não sou casta fora do baralho Não tenho os meus quatro ases na manga Sou igual ao meu super herói, sempre tiro um coelho da cartola Quatro ases, eu te amo Quatro ases, eu te amo Eu percoo as ruas Escuracadas, procurando emprego Eu não sou autoridade, mas subo a avenida